Grande parte das idosas aqui são mães. Talvez muitas não poderão passar o dia das mães com seus filhos. Os motivos são diversos, mas o importante é não deixar de comemorar, já que estas moças são as famílias umas das outras. Gostei. Disse o que? Correio? Gostei. Homenageando as mães, né? Porque aqui tem muitas mães jogadas, que os filhos não ligam. Estou muito triste. Estou animado, né? O povo foi muito gente boa, né? Eu estava lá em casa, estava desandado, caí de tortura. Ninguém me podia. Aí eu peguei, a minha nora falou assim, não, vai, pega lá, vai no asilo que a minha senhora ganha mais. Aí tudo dá. Ele é muito bom, graças a Deus, nós estamos vivendo bem. Os representantes do asilo ficaram felizes com a iniciativa. Qualquer atividade é uma diversão dentro do asilo. Quem pensa que vai encontrar senhoras deprimidas pelos cantos, está enganado. O Dia das Mães é um dia muito especial. Então, prestar uma homenagem para essas senhoras que estão aqui, muitas vezes precisando de um carinho, de uma conversa, né? Muitas vezes a família está, muitas vezes a família não está. Então, é de uma grandeza muito grande. Nós ficamos muito felizes com essa homenagem para elas. Essa homenagem é muito importante por se tratar do Dia das Mães, né? Até que eu ia aproveitar para mandar um abraço para todas as mães, não só do país, mas especialmente Posta Calda, né? Uma cidade linda, maravilhosa, um povo bom demais. A ideia partiu da Dona Fátima, servidora nos Correios, que já faz um serviço importante no Natal. Ela arrumou as rosas para distribuir e conseguiu nos Correios o envio de telegramas com homenagem às mães. O carteiro foi quem entregou as lembranças. As roseiras lá de Andradas, a gente pediu rosas e eles ofereceram para a gente 100 rosas. E aí a gente pensou, por que não homenagear as idosas do asilo e também as irmãs, porque não é só as idosas do asilo, mas as irmãs, as cuidadoras, porque as mães de coração também merecem ser homenageadas nesse dia. Então, nós somos homenagem para as idosas, nós somos homenagem para as irmãs do asilo e, pelo que eu estou vendo aqui, uma alegria só para todo mundo, sabe? Então, é uma coisa boa. E mais o telegrama, né? Que é o telegrama que a gente tem uma mensagem muito bonita para elas para fazer o dia, a semana, o dia das mães mais felizes. A música ao vivo empolgou os idosos. Algumas arriscaram passos de dança. Maria do Carmo, vestida de cigana, foi quem animou as senhoras. Olha, cada ano que passa, a gente vai vendo que o asilo vai se tornando um lugarzinho cada vez melhor. Alegre, aconchegante, as velhinhas são muito bem tratadas. Então, essas homenagens que a gente faz, Dia das Mães, Natal, Páscoa, isso daí, para nós, assim, é uma festa e para elas, muito mais, né? Venham todos para a festa junina, que será um sucesso. Lá vai estar a Sandra Rosa Madalena.